Eu de você, seu colega, seus problemas ajudaram a resolver Te acompanhar nas provas semestrais, você vai ver Serei de você, confidente e fiel Se seu campo molhar meu papel Senhor, que você, seu amigo, não me dará bem, você, você, eu, eu Vou surgir em seus pequenos raios de mulher A vida se abrirá num peró para escar o céu E você vai rasgar meu papel Amém 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 Amém